Olha lá o barulho lá do tio Léo aí, top. Olha uma estrela, vou tentar dar mais um zoom aqui para vocês verem, olha uma estrela. Olha a pipa do tio Gé aí, ganhando o céu, você é louco. Olha, brilhantão. Olha eles aí. Tio Gé, tio Maico, meu pipa está ali, não sei se vai dar para vocês irem. Pai Gé da Silva Santos. Olha lá, dois brilhantes, um rosinho prateado, hein? Puxou, hein? Puxou, tio Gé. Aí do tio Gé, já colocou aí. Aí tem um branquinho ali, tem uns pipa preto ali também. Tem um da Rabela Coral muito louco, mas eu estou tentando procurar ele aqui, deixa eu ver. Olha lá ele lá, da Rabela Coral. Olha lá. Lá em cima, olha lá. Esse aí, olha. A Bela Coral, que ele está longe demais, olha lá. Olha aqui a linha dele aqui, já dá até para ver a linha dele. Olha lá. Olha o xadrez aí. Tio Léo, é o Biel, Biel Mix. Vai no preto, Gé. Olha lá. Olha lá, do Gé aqui, olha. Olha lá. Olha lá, do Gé já foi. Olha lá, parou. Vai levar. Olha lá da passarela lá. Caramba, estou louco mesmo, né? Deixa eu dar uma clareada aqui, que eu não estou vendo nada. Deixa eu dar uma clareada aqui. Deixa eu dar uma clareada aqui. Olha lá. Olha lá, os caras lá na passarela. Olha lá. Lá na passarela. Olha lá. Os caras parou aquele ali, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Só pipa lá. Só pipa lá, ó. Só pipão, filho. Desde tarde já estava colocando pipa lá. Você é louco. Top. Show, rapaziada. Show, 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 show. Show. Olha lá. Vai subir mais ainda, ó. Subindo mais dois já. Você é louco. O cara não para, filho. Só pipa um atrás do outro. Passarela. Show de verdade. Show, show, show. E é isso. Olha lá. Show, show de verdade. Olha lá. Família, logo dois, ó. Logo dois aí, ó. Do tio Jay aqui. Logo dois e no mandato, ó. Olha lá. Dois, ó. Dois. Vai Tio Jay, vai Tio Jay. Eita brilão, viu? Vai Tio Jay. Aqui, ó. Vai Tio Jay, vai Tio Jay, vai Tio Jay, vai Tio Jay, vai Tio Jay. A parça puja. já empregando, regarding onotas puja. . Já pára! Rabiola para você, Jay. O hade leitei pra buscar o pé. Ah, você não fez isso aí, mano. Cara, ele rosca o Pippa, mano. Não é ela. Olha lá. Caramba, muito louco o Pippa, hein Jay. Olha lá, ó. Catou os dois ó. Aí ó, na linha do pai E aí tio Gé Tá na sua linha aí também? Aí ó, na linha dos dois Não Na linha dos dois aí O coronel vai trazer aí, certo? O show na linha ficou pendurado Os dois Show, show, representamos hoje O show na linha dos dois